Então de verdade, passar com o dia essa porra mais uma vez, eu fiz uma música com um parceiro, um moleque doido da Zona Leste também, MC Lelo, e esses os maloqueiros já adquiriu no kit do carro, esses os vagabundo já curtem no dia a dia, é de direitura, mas tá assim ó. Segunda-feira nada muda, nós mantém nossa rotina, GPS, tô na isa e casbandia, terça-feira assim que é, spring blade no pé, camarote no carimbo, nós chegou a adição da pé, e na quarta eu tô no flash, no splash, no bagote, e o plaquete 80 onças, deixou ação de lixo, aqui vem o uísque, oi é o salu, essa é a bola da vez, corta-feira, e nós tá no via marquês, e na festa é o melhor dia, que vilão em bandiragosta, lado inteiro, quatro mil, na new club nós encosta, porque sabato já era, deixa quieto, fica em alvo, é segredo, é perdido, conta pra geral na prova, e na fantastic domingo, encerra a semana em ponto, nós gastamos 50 mil, Não é um basta, se tenta, com a roter, traz nossas garrafas, Se ligar e nação, oi, pra espirom, e o pé gastar tudo de chão, Porque nós só canto é forte, nós é história do norte, Nós gasta de nota em morre, nós só grota de malote, Traz nossas garrafas, se ligar e nação, oi, pra espirom, e o pé gastar tudo de chão, Porque nós só canto é forte, nós é história do norte, Nós gasta de nota em dó E nós só conta de valor Seguida-feira nada muda Nós não tem nossa rotina Tô subindo a rua ao guarda Na pau ruim já tá o clima Terça-feira se quer Nove Tiaguinho, vamos curtir Quarta-feira eu tô na vibe Pra não quebrar a rotina Vila Mix, vou na Brooks Compute com as Patricinha Quinta-feira eu gosto muito Só no isquias vocês Hoje é baile, alt-lau, sem beck De mil e três Sexta-feira é TDS Nosso ponte se divide Um em praza, no vidro e no outro Encostado pra tantire Porque sábado, cê sabe No cardápio tem um monte Pauliceia e o Cabral Numa época cola ponte E domingo é churrasco Pros menor tem matire Mas a noite tem royal Sardinha, santire Traz-nos a zarrafa Se liga e gostou Pras mil eu dei dois mil pra gastar tudo de chão Porque nós ropa que é forte Nós é história do norte Nós gastar de nota em nome Nós só conta de malote Traz-nos a zarrafa Se liga e gostou Pras mil eu dei dois mil pra gastar tudo de chão Porque nós ropa que é forte Nós é história do norte Nós gastar de nota em nome Nós só conta de malote Sete dias de malado a dois Essa é pesada Tá te vendo aí Pras mil eu dei dois mil pra gastar tudo de chão Pras mil eu dei dois mil pra gastar tudo de chão A CIDADE NO BRASIL